Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que esta área protetora se estende por três concelhos? O Parque Natural do Tejo Internacional situa-se no centro-oeste do nosso país, no distrito de Castelo Branco. Abrange um troço do rio Tejo que faz fronteira entre Portugal e Espanha. Por isso se chama Tejo Internacional. Este parque tem uma grande área que se estende pelos concelhos de Castelo Branco e Danha Nova e Vila Verde de Rodão. E tu, sabias da existência deste parque? nghium方 do Tejo Internacional stick? Sí.